A CIDADE NO BRASIL 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 só que mais trafraqueza não foi oi tanta gente ta procura só tivemos na que na televisão aqui che, tem maluco tam no preto ai che pernatal não podia filha da mãe nossa isso não é reperdência calma que você ficou maluco eu tenho a cidade na terra ai 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 olha a ideia um presente ó eu venho realize a tua procura através de um presente isso não exatamente comporta mais e onde é isso Sim? Com grande presença, está calor! Valeu, vai para ele então? Vou bater aqui, vou bater aqui. Não está bom! Como é? É um atleta bem gordo, bem bem puxo! E, ai que é assim, bem grabo! Bem gordo, cheio de barba! Bem mulato! E ela é o mesmo tipo. nós estava escrito bem bonito cara ai 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 Pessoal daqui eu vou subir o break, estou ligado ao canal, vai no sequela, bateu. Como é que é pessoal? Pessoal daqui eu vou subir o break, estou ligado ao canal, vai no sequela, estamos todos os dentes do estrito, não paramos de subir o se vê, Feliz Natal e um pastor ano novo.